MULHERA COMIGO MESMO Foi o erro, foi o erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Mas te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Iludir, se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Bom de viver Eu não vou te esquecer Nunca mais As angolinhas voltaram E eu também vou ter Pousar no velho ninho E o dia que deixei Nós somos Nós somos Andorinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta Cansada Ferida Machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parte sonhando Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando Sozinha Não faz verão É uma andorinha voando Que vão e que vêm É uma andorinha voando Obrigado.